Hulkenberg visto na Red Bull, Hamilton fala que seria melhor que Pérez no carro taurino e patrocinador de Tcheco fala que a diferença não é somente de pilotagem insinuando uma sabotagem. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, é um vídeo voltado para o Tcheco Pérez praticamente. Vocês estão me pressionando muito para falar sobre a infeliz citação do patrocinador do Tcheco, mas antes eu gostaria de agradecer a todo mundo que apareceu na live de F1 Manager ontem. Hoje nós devemos ter novamente lá no nosso canal de live, no Ressaca Live, eu vou compartilhar o link com vocês posteriormente. Deve ser lá por volta das sete e meia, oito horas da noite que a gente deve estar indo para a nossa segunda corrida, o pessoal escolheu a McLaren para a gente começar, foi bem legal, foi divertido, o nosso primeiro contato com o jogo. Lembrando que se você quer comprar jogos mais baratos, gift cards, etc, tem o link da Instant Gaming aí, você ajuda o canal também, além de pagar mais barato, o link sempre fica na descrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou começar com a fala do Lewis Hamilton. Numa entrevista que vai estar aí na descrição, pra você conferir ela na íntegra, eu não vou entrar em todos os detalhes. Hamilton falou sobre o momento da Red Bull, da Mercedes, que a Red Bull é muito mais rápida que a Mercedes e em um determinado momento ele fala o seguinte, se eu estivesse no carro do Sérgio, Max não estaria tendo esse tempo tranquilo que está tendo agora, mas não é assim que a vida funciona. Ou seja, deixou bem claro que Pérez não consegue fazer um trabalho tão bom quanto ele e Hamilton faria, o que eu particularmente assino embaixo, estamos falando de um heptacampeão que ainda tem lenha pra queimar, pelo menos é o que aparenta. Então, pra mim, Hamilton e Alonso são os dois principais pilotos que conseguiriam andar junto do Max no mesmo carro, talvez você colocasse um outro piloto ali tipo Norris junto, mas ainda assim eu ficaria com Hamilton e Alonso num primeiro momento e não vejo como absurda a fala do Hamilton. É claro que o pessoal na internet vai querer achar problema e tudo mais, é quase que um fato aquilo que o Hamilton diz. mais pra baixo ele vai falar sobre a pretensão da Mercedes na temporada e próximo ano, então dá uma olhada na entrevista que você vai ver mais conteúdo do Lewis Hamilton sobre Red Bull e Mercedes. Só que as, entre aspas, polêmicas não param por aí. Isso porque em outra matéria que está aí embaixo, na descrição, a repórter da Fórmula é o Nathalie Pinkham, viu o Nico Huckenberg indo até as instalações da Red Bull e aí as coisas ficam um pouco interessantes porque o Rebunt Marco deu uma entrevista comparando Pérez e Huckenberg recentemente. Só que em contrapartida também a gente não deve tratar isso como sendo nosso, Huckenberg está negociando com a Red Bull. isso porque, aparentemente, Huckenberg tem um certo contato com Max Verstappen e estava levando uma sacola, uma mochila, que aparentemente é algo ali do Verstappen, talvez esqueceu junto. Lembrando que Huckenberg e Verstappen estavam juntos no jato do Verstappen, então não tem nada de mais no primeiro momento. É claro que quando um piloto vai até as instalações de outra equipe, os rumores na Fórmula 1 ascendem totalmente, ainda mais nesse período de agosto que é uma situação onde a Slicism fica mais forte ainda. Nós não temos corrida, os sites precisam ter alguma coisa para falar e aí eles vão falar sobre esse tipo de rumor e aqui no canal nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então Huckenberg fez sim uma visita, mas isso não quer dizer muita coisa, trate como um belo de um rumor nada concreto, nada que você deva achar que realmente vai ter Huckenberg lá na Red Bull. E pra finalizar o nosso tema central aqui é a fala do patrocinador do Pérez, que vocês estão pedindo muito para comentar sobre isso, de que as coisas não são bem só uma diferença de habilidade. Arturo Elias Ayubi, diretor de Alianças Estratégicas e Conteúdo da América Móvil, que é uma empresa apoiadora da carreira do Pérez, uma das principais inclusive, insinuou que a diferença de resultados entre os dois pilotos da Red Bull não pode ser devido apenas ao piloto e deu a entender que a diferença está nos carros. Você confere a matéria do Motorsport na descrição. A fala dele no Twitter foi a seguinte, não tenho dúvidas de que Max Verstappen é o melhor piloto do grid, mas para estar mais de 20 segundos à frente de Checo quando Checo aumentou sua vantagem contra Leclerc, terceiro colocado é porque seu carro tem que ser muito mais rápido do que os outros. Essa diferença não pode ser feita apenas pelo piloto, de qualquer forma, Carreron querido Checo fazendo uma alusão a uma grande corrida do Sérgio Pérez, pelo menos na visão dele. Mais embaixo tem o Christian Horner tentando justificar a corrida do Checo, a diferença entre os dois pilotos, mas vamos lá. A diferença é muito grande sim, a diferença entre os dois é brutal. Eu não tenho como dizer que 20 segundos depois da corrida foi 30, tudo mais é algo comum porque não é. Não dá para você falar que os dois pilotos com o mesmo carro e que não tiveram problemas ao longo da corrida ficarem separados por 20, 30 segundos? É normal, não é normal, a gente tem que pontuar isso bem claramente. Só que a diferença de performance é gigantesca desde Miami. Nós já falamos sobre isso aqui no canal algumas vezes, quando o Verstappen faz aquela ultrapassagem no Pérez em Miami e deixa o Pérez, simplesmente o mexicano sumiu da temporada. As corridas que estão sendo consideradas boas depois disso são corridas em que ele faz recuperação. Inclusive, não sei se foi a Fórmula 1, o perfil oficial dela, que estava compartilhando que o Sérgio Pérez é um dos pilotos que mais ganhou posições nas últimas provas como se isso fosse um grande feito. Não, não é. Isso na verdade é vergonhoso e chega a ser humilhante dependendo da ótica que você utiliza. O cara que tem o melhor carro do grid, que era para ficar sempre em primeiro e segundo, se ele está ganhando muitas posições é porque ele não está fazendo o trabalho dele direito. Ficar para trás com o carro da Red Bull, a não ser que você tenha que pagar uma penalização, uma punição, não tem justificativa. E o Sérgio Pérez constantemente tem ficado para trás. Esse é o maior problema. Constantemente ele precisa fazer ultrapassagens ao longo das corridas e é um cara que não consegue extrair tudo desse carro da Red Bull, que é um carro difícil. Nós sabemos isso pelo feedback que Gasly e Albon já deram. É um carro muito complicado e que talvez seja mais ao estilo, por exemplo, do Ricciardo, que na época que andava com o Verstappen os dois conseguiam extrair desse carro o máximo dele. Depois que o Ricciardo saiu, só o Verstappen consegue extrair o máximo desse carro. Lembrando que quando o Verstappen chega em 2016, na primeira corrida dele na Espanha, ele vence um carro que não era feito para o estilo dele. E ano passado o carro era mais para o estilo do Tcheco no início do ano e o Verstappen também tinha performances melhores. Ou seja, talvez seja um carro muito peculiar que somente alguns poucos pilotos conseguiriam extrair o máximo dele. Por isso eu falo tanto de Hamilton e de Alonso, porque são pilotos que o histórico da carreira deles é, com carro bom ou carro ruim, eles conseguem ainda extrair alguma coisa, conseguem resultados diferenciados. Então o Tcheco não consegue, ele faz o trabalho dele ali, soma uns pontinhos, mas se você tivesse outra equipe brigando mais à frente ali, ele estava correndo o risco de perder o segundo lugar, assim como estava no início da temporada. Tcheco fez um bom início se você comparar contra os demais rivais, só que você ainda tinha uma ameaça ali do Alonso pegar o segundo lugar dele de construtores. Mas Tcheco hoje está mais tranquilo no campeonato porque a Aston Martin caiu muito de produção e a Mercedes, que é a equipe que está despontando para ser a segunda força na tabela, não tem um carro bom o suficiente para bater de frente com a Red Bull. Talvez, quem sabe, a McLaren nessas próximas corridas consiga fazer uma graça, para você ver como tem alternado muito essa galera que briga pela segunda posição na performance. E essa alternância dá um respiro para o Tcheco, porque seria extremamente feio para ele terminar a temporada em terceiro com o carro absurdo que é esse RB19. Então vamos ver o que é, eu acho que a fala do patrocinador foi totalmente infeliz, sim, é uma diferença de pilotagem, mas eu não tenho como dizer aqui que é normal, porque normal não é. Isso eu tenho que concordar com o patrocinador, não é normal, Tcheco precisa melhorar muito se quiser ter uma corrida de igual para igual com o Verstappen. E é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!